E isso me faz lembrar a história com a qual encerro. A história de um casal que dedicou a sua vida ao campo missionário, nas regiões mais inóspitas e sujeitos, aqueles missionários, ao sofrimento mais atroz. Depois de 50 anos, eles foram jubilados e voltaram para o seu país de origem. E no navio que os trouxe de volta, eles vieram imaginando como seriam recebidos e com que honras eles seriam recebidos de volta para casa, depois de 50 anos, de uma vida inteira. Parênteses. Depois de servir na China, o sujeito é preso, acometido de febre tifoide e tem um tumor no cérebro. Eric Lidl, conforme o Ricardo Agreste nos contou. Alguém poderia dizer, depois de dedicar a minha vida com tal fidelidade, é isso que eu colho na velhice? E aquele casal vinha no navio, provavelmente pensando nessas coisas. Que honras nos esperam quando chegarmos em casa. Quando o navio se aproximava do porto para atracar, eles viram muitas bandeirolas, banda, fanfarra, uma festa preparada. E pensaram, eles estão prontos para nos receber de volta. Mas quando desceram, porque estavam viajando em terceira classe, quando desceram, os papéis coloridos estavam espalhados pelo chão e já não havia mais a banda, a fanfarra. Deve ter sido o Cacau, o Ronaldinho Gaúcho que chegaram. O Gaúcho não mais, infelizmente. Ou pelo menos por enquanto. Alguém chegou na frente e a festa não era para o casal. Eles foram para casa. Ficar comida pelo tempo. Não havia ninguém para esperá-los. Não havia festa. Não havia boa recepção. Não havia recompensa. E aquele homem revoltado saiu batendo a porta e disse a sua esposa, eu vou andar. Pergunte aí para o seu Deus se é isso que ele tem para nos dar quando a gente volta para casa depois de 50 anos de ministério. O homem andou, andou, andou. E ao voltar, encontrou a esposa mexendo alguma coisa na pia da cozinha. Entrou e perguntou à mulher em tom de deboche. E então, falou com o seu Deus se é isso que ele tem para nos dar quando a gente volta para casa depois de 50 anos de vida dedicada ao ministério. E a mulher, sem virar-se, simplesmente disse, falei. E o que foi que ele disse? Ele disse que nós ainda não chegamos em casa. Amém. Aplausos